E aí galera, com mais que um vídeo aqui, aproveitar aqui e desejar a todos aí um feliz ano novo, feliz 2022 para todos galera, vamos conferir as principais lives que rolam neste sábado dia 1º aí, de janeiro de 2022, acha que faltou alguma live, comenta aí, pode deixar nos comentários como o nome do artista, é para todo mundo ficar sabendo, sem mais delongas, vamos para o vídeo, e neste sábado galera, dia 1º aí, tem transmissão ao vivo no canal, no Youtube, na Rádio Salvador FM, é show ao vivo presencial, com o Wesley Safadão que dará início galera, às 00h30, daqui a pouco, também tem Léo Santana, Léo Santana às 2 horas aí da madrugada galera, é João Gomes às 3 horas, e também tem Timbala a partir das 4 horas, E também Paragolé, encerrando a partir das 5 horas galera, será transmitido no canal da Rádio Salvador FM, é, vou deixar o link aqui na descrição, vamos para a próxima, e às 00h30, tem live com o DJ Márcio Fernandes galera, live de revelão aí, é da Vani, a partir das 00h30 no Youtube, E às 6 horas da manhã também, é no Youtube, todo mundo ligado aí, tem live de solenidade, de Santa Maria, Mãe de Deus, rola no Youtube, a partir das 6 horas da manhã, E também, lembrando que também tem live aí de Feliz Ano Novo também, é da TV, a critica galera, que dará início às 16 horas, também vai rolar no Youtube, você também não pode perder, Então isso galera, são as principais lives de hoje, Sabadão, dia 1º aí de janeiro de 2022, acha que faltou alguma live? Claro que você pode deixar nos comentários, com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo, até o próximo vídeo galera! Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti